E, 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 achos, meu parceiro de Vox Fala aí, Cássio, como é que tá, rapaz? Tudo nosso, de Vox Tava estima A gente sabe o que elas querem, então Tem gente misturada, moleque Outra noite vem Eu vejo essa mulher ali sem ninguém Eu sei o que ela quer, hoje é minha vez E eu vou falar com ela agora E levar ela embora Outra noite vem Eu vejo essa mulher ali sem ninguém Eu sei o que ela quer, hoje é minha vez E eu vou falar com ela agora E levar ela embora Mas eu sei que ela sabe Que todo mundo aqui sabe Que sou louco, tô disposto a largar Tudo por ela sabe Daquelas coisas que não tem explicação Nem motivação, meninas vêm e vão E ela não, ah Mas hoje a noite previ Saindo de casa eu senti, percebi Que nessa festa vou ter ela pra mim Assim o uísque no copo Não perco o foco Logo voa o ataque É tipo arte, nesse jogo eu sou craque Outra noite vem Eu vejo essa mulher ali sem ninguém Eu sei o que ela quer, hoje é minha vez E eu vou falar com ela agora E levar ela embora Na pista o DJ segura a fissura dela Meu Deus que mina linda eu dava tudo pra ela Carro, casa, joias, sapatos, a reveria Tudo que eu queria era ela comigo no quarto Só de salto nada mais é necessário Daqui eu fico olhando Imaginando o itinerário Chega de papo furado Deu o meu horário Não posso me enrolar se não surge um adversário Agora é a hora do jogo Já tô louco, ela sabe o que quer Eu chego nela no ouvido Falo o que ela quiser Tu é a mulher mais linda que eu já vi Te levo pra minha casa E te cubro de chantilly He he, he he Eu tô ligado que é clichê Mas é que na verdade não há palavras para te descrever Me diz aí como eu faço para te conquistar Te levo ao céu ou se quiser te levo até o altar Outra noite vem Eu vejo essa mulher ali sem ninguém Eu sei o que ela quer Hoje é minha vez E eu vou falar com ela agora E levar ela embora Outra noite vem Eu vejo essa mulher ali sem ninguém Eu sei o que ela quer Hoje é minha vez E eu vou falar com ela agora E levar ela embora daqui Outra noite vem Tudo que eu quero é estar com ela Nessa festa de perto poder falar Eu sei o que ela quer Hoje é minha vez De te levar para um lugar Onde você possa comigo sonhar Outra noite vem Tudo que eu quero é estar com ela Nessa festa de perto poder falar O que ela quer Hoje é minha vez Nessa noite não me escapa Eu vou pegar E levar ela embora daqui Yo baby Essa noite Eu sou todo seu Startgame Yeah Lá vem ela toda linda Essa noite Cheia de classe Cheia de força No reino você é mais linda Desabrojando Vai ser rarinha Você brilha quando a lua passa Seu sorriso é o que me marca No castelo você se destaca É torrasco quanto você passa Que é um furacão Que é devastação É sem falta coragem De seguir e dizer pra ela E olha Eu brilho a coragem Me chama E eu peço passagem E por ela eu faço tudo E pra ela eu vou junto E olha Eu brilho a coragem E me chama E eu peço passagem E por ela eu faço tudo E pra ela eu vou junto Eu morro por ela Eu faço chover por ela A minha máfia Eu conquistaria o mundo por ela O sol nasce pra ela A péssima fera A dama mais bela A sede de negra O sol desenha no chão A silhueta Eu sou o grande Você é uma princesa Eu com o Mike E o style Sua passagem Comigo é free no baile Agora juntinho dança pro papo A moda antiga Um cafetão de classe E olha Eu brilho a coragem Me chama E eu peço passagem E por ela eu faço tudo E pra ela eu vou junto E olha Eu brilho a coragem E me chama E eu peço passagem E por ela eu faço tudo E pra ela eu vou junto Eu faço tudo por ela Eu sou todinho dela Eu dou o ponto pra ela Minha princesa Minha rainha E olha Eu brilho a coragem Me chama E eu peço passagem E por ela eu faço tudo E pra ela eu vou junto E olha Eu brilho a coragem Me chama E eu peço passagem E por ela eu faço tudo E pra ela eu vou junto Atenção, atenção Todo mundo do baile Chegou a hora de tirar onda Quem tá em casa é o dos correm É o rap É o rap A mulher Eu tiro onda Toda noite é diversão Eu tiro onda Eu vou aonde elas vão Eu tiro onda Todo mundo sabe bem Eu tiro onda Minha família vem também E esse jeito que o tio faz Mulheres ribeiras nunca é demais Estilo de vida de um bom rapaz Desperto e ligeiro do rap sagar Eu tranco com isso mas tiro lazer É meu compromisso mas é meu lazer Com copo em vazio você nunca me vê Trima tá frio gata vão esquecer Tênis branco no pé Camisa grande boné Um copo na minha mão Refrigerante não é Comigo tem mulher E volta a todo instante Vendo de mão em mão O alucinante Pois sou negociante Não sou traficante No campo, no salão Eu jogo sempre de atacante E se eu tiro onda Na rua, no baile, onde eu estiver A minha carteira Cheia, vazia de carro de a pé Eu tiro onda Quando ela dança pra mim Eu tiro onda Quando ela diz que sim Eu tiro onda Quando toco o corpo dela Eu tiro onda Quando beijo a boca dela Eu entro no céu e sigo seu mel Te levo pra casa ou no motel Seu corpo me abraça Quem usa comigo A gente arrasa É algo antigo Mas que amigo, amante eterno Você é tão quente Aquece o inverno Gosto assim Aonde eu vago E pensa assim Tira lá, vem cá O corre vai passando Músicas, eles vão criando Tô tampando Trabalhando Sério Mas também eu tô zoando Zoando E buscando 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 Depois sair Gastando Gastando A vida é curta Então eu vou viver Aproveito o tempo Não vou perder Não desisto Eu coleciono vitórias Pego os copos de Will Vamos ver que fazendo história Eu tiro onda Toda noite é diversão Eu tiro onda Eu vou aonde elas vão Eu tiro onda Todo mundo sabe bem Eu tiro onda Minha família vem também Eu tiro onda Quando ela dançar pra mim Eu tiro onda Quando ela diz que sim Eu tiro onda Quando toca o corpo dela Eu tiro onda Quando beijo a boca dela Eu tiro onda Os manos querem curtir Na pista pra tirar uma onda Elas dançando a noite toda É só chegar na responsa Esse é o clima da festa Os manos querem curtir Na pista pra tirar uma onda Elas dançando a noite toda É só chegar na responsa Esse é o clima da festa Chegando no empalve Pra fazer um som Somos confirmado Os manos sangue Boa As mina tudo gata Estão curtindo a festa Pra vocês eu apresento Beijei os petra Chega mais Vem curtir Beber e agitar Muita mulher bonita Te chamando pra dançar Não fique de bombeira E caia na night Som de vagabundo E bebida à vontade É isso aí galera A festa é pra zoar Chega mais Cola aí Vem junto Pra bagunçar Sem palhaçada Ligar não tá com nada Pegue sua taça Se junte com as anadas Chegando na humildade Mano e com um papo bom As mina se molha O que pedia Relaxidão Tem que ser malandro E parar de timidez Na festa o mano Queto tá ligado Não tem peça Aham é de moral Tem que ser mais a Rafa Chega a mexer os pés Por tipo a mulherada Sempre eletrizado E com exposição Até de manhã cedo Rolando o pancadão Junta a agorizada Vamos fazer uns brinde Só os Red Bull Misturado com Martini Beber com uma alteração Sempre ser consciente Mas sempre dando um brilho Pra soltar a merda Os manos querem curtir Na pista pra tirar uma onda Elas dançando a noite toda É só chegar na responsa Esse é o clima da festa Os manos querem curtir Na pista pra tirar uma onda Elas dançando a noite toda É só chegar na responsa Esse é o clima da festa Vamos pessoal Tá ficando maneiro As mina rebolando Com a mão no joelho Com um vestidinho curto E um decote apertado Pra chamar minha atenção Me deixando alucinar Os manos de bermuda De regata apertada Brinco o anel Usando cordão de prato Cabelo raspado Um relógio de marca Com um puné maneiro Pra dar uma de chavada E se tiver de carro E com um som maneiro Um cordão de prata No bolso dinheiro Vários parceria Na volta agitando Tomando uma ceva E se turbinando Mas aí meu irmão Não seja ignorante Piloto de verdade Sem bebida no volante Porque bebida com corrida Prejudica a sua vida Batifa então se liga Quem é amigo sempre risa É isso aí parceiro Tem que se ligar Escutar os manos Pra você não se enferrar Quem é amigo é Tamo aí pra te ajudar Isso que eu falo Não é blo 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 Curte o som da paz Sempre na empolgação Hip hop, rap, charme O som da animação Todo mundo na gandaia No clima do verão E o outro a vontade Sem estresse Estão que bom Os manos querem curtir Na pista pra tirar uma onda Elas dançando a noite toda É só chegar na responsa Esse é o clima da festa Os manos querem curtir Na pista pra tirar uma onda Elas dançando a noite toda É só chegar na responsa Esse é o clima da festa Os manos querem curtir Os manos querem curtir Elas dançando a noite toda É só chegar na responsa Esse é o clima da festa Ser um não ser gangueiro Ser maloqueiro Ser underground Arrebentar na música Chegando último round Cantar com coração Cantar com emoção Antes que fosse a última Primeira canção Quando sentar pra escrever Que seja puro sentimento Poder botar pra fora O que te machuca por dentro Se me intitular Fazer por merecer Querer evoluir Só pensar em crescer Fazer que tudo dá certo Quando fizer com amor Pra saber Agradecer Quando pedir um favor Eu sei quem sou Só não sei se tô certo Ou tô errado Mas sei dar valor A quem está do meu lado As amigos A família Sempre em primeiro lugar Agradecendo a Deus Por cada dia que chegar Sempre fazer por merecer JB Só depende de você Ser o que você quer ser Esquece um pouco do mundão Lá fora foca em você Fazer por merecer Sem querer desmerecer Não me lhe dizer O que devo ser O que se for da ser Será Tenho que lutar Pois preciso vencer Eu não quero me intitular Não me lhe dizer O que devo ser O que se for da ser Será Tenho que lutar Pois preciso vencer Eu não quero me intitular Pra cada ser uma reação Pra cada pergunta Uma resposta Se fizer uma proposta Terá uma contra-proposta Eu sou assim Às vezes difícil E complicado Prefiro falar na cara Não sou de mandar recado Eu tô aqui por amor Faço isso de coração Desempenho, dedicação Se transforma em obrigação Se virar o bagulho É bom pra mim Já é Agradeço a Deus Mais uma vez Tô de pé Vários rolinhos na quebrada Os amigos sabem quem sou Só no aperto de mão Conheço o traidor Em cada show Nova levado Um flow diferente É por amor Por isso eu tento ser competente Oh meu senhor Me faz um ser mais inteligente Sou pecador Se deu eu dou a bola pra frente Felizmente não sei Por que tem que ser assim Sei que o mérito é meu Nem todos tossem por mim Já pensei em desistir Retroceder Não dá A caminhada é lenta Mas não posso parar Sou a tendão de gangueiro A rua sou eu Sou a prova mais viva Que o maluqueiro venceu Não me lembre de ser O que devo ser O que se acontecer será Tenho que lutar Pois preciso vencer Eu não quero me titular Não me lembre de ser O que devo ser O que se acontecer será Tenho que lutar Pois preciso vencer Eu não quero me titular Não me lembre de ser O que devo ser O que se acontecer será Tenho que lutar Pois preciso vencer Eu não quero me titular Não vem me dizer O que devo ser Porque se for pra ser, será Tenho que lutar, pois preciso vencer Eu não quero me titular Mais uma noite vem Mais uma noite vem Mais uma noite vem Mais uma vez Eu sem você não me sinto feliz Fazer o que? A vida nos prega peças Tipo um teatro Shakespeare assim me pega Por esses fatos de passado Recente, um amor pra todos sempre Nós, cada som que escuta Eu ouço sua voz cada vez mais E penso no que ficou pra trás Um corpo vazio não me satisfaz Um copo vazio mais um, dois ou três Me faz sentir o frio E um arrepio que vem com algo mais Será saudade, eu rodo a cidade Em busca de alguém com algo a mais Pra falar, pra dizer Me fazer esquecer você Porque meu sonho era só viver assim Você comigo, eu contigo, enfim O ruim é que esse sonho chegou ao fim Nessa noite eu queria dizer Nessa noite eu queria te ver Minha noite tá faltando você Eu também quero te reencontrar, vem cá Nessa noite eu queria dizer Nessa noite eu queria te ter Na minha noite tá faltando você Vem cá Será que vai rolar? Saudade já não satisfaz Lembranças já não voltam mais Aqui se paga tudo que se faz Você não tem mais E meu coração em suas mãos Por quê? Não há o que falar Só portas pra fechar Ainda sonho como a solução Eu também Tá com saudade? Pra quem caiu em tentação Deixou sem atenção Saiu da minha história Agora quer permissão pra voltar Jura que acredita Que é o amor da minha vida Mas minha mente duvida O que o corpo grita Ainda que passe noites mal dormidas Sonhando acordada Pensando como seria o dia Que eu te reencontrar O que que vai rolar? Nessa noite eu queria dizer Nessa noite eu queria te ter Minha noite tá faltando você Eu também quero te reencontrar, vem cá Nessa noite eu queria dizer Nessa noite eu queria te ter Na minha noite tá faltando você Vem cá Será que vai rolar? Eu sei que algo ainda restou Será? Você ainda sabe onde estou O mundo vai girar O tempo vai passar Quem sabe nosso futuro ainda será Reencontrar Nossos corpos e almas Nossas mãos se tocando com calma As nossas vidas novamente unidas Daqui pra frente ser eterno Pra toda vida Nessa noite eu queria dizer Nessa noite eu queria te ter Na minha noite tá faltando você Eu também quero te reencontrar, vem cá Nessa noite eu queria dizer Nessa noite eu queria te ter Na minha noite tá faltando você Vem cá Será que vai rolar? Será que vai rolar? Nessa noite a gente vai se reencontrar Eu te reencontrar Nessa noite eu sei que vai rolar P.I.G. L.I.C.A. De vox da produção P.I.C.A. Aham, é desse jeito, mano B, sente o peso, vagabundo Chegando com atitude, resposta e proceder Pulso firme pra escrever, sente o peso do B Aqui tá o MC que põe a cara pra bater Sempre firme a cada passo, vou na fé, pode crer Sem chutar as portas, vou abrindo com a chave Simplicidade, humildade, essa é a minha chave Vários não me conhecem, me acham marrento Vários que me conhecem, sabem que eu sou parceiro Caneta, papel, eu passo sentimento Passa o que sai de dentro, meus pensamentos Enquanto o vento, assim vou correndo Nunca vou desistir, pois eu quero crescimento Já tropecei, caí, levantei e segui Minha jornada, parceiro, não termina por aqui Comédia, invejoso, nunca vai me impedir Sai da frente e zica meu castelo, vou construir No tempo de guri eu nem sonhava em cantar Meu sonho hoje é meu som no teu coração tocar Produzir, gravar, gastar sem lucrar Desistir jamais, parar, nem pensar Sente o peso, sente o flow Então ergue as mãos, bote forte o coração Tô na missão com o microfone na mão Sente o peso, sente o flow Então ergue as mãos, bote forte o coração Tô na missão com o microfone na mão Aqui é rap gaúcho, sente o peso O primeiro passo foi dado, recém o começo Sou maloqueiro, largadão, sou assim mesmo O importante é tu, sentir o peso Descobri meu talento, vou invadir Através das bandas sonoras, tu vai curtir O que anda maquinado é meu verbo pesado Pronto pro disparo na cara dos mascarados Falsidade é mato, inveja eu zuver no saco Nunca vão me ver no chão derrotado Eu vejo a medalha suada pelo rap Eu ergo o troféu do meu time que merece Então rapaz, vem cá, sente o peso O beat é nervoso, o estilo é maloqueiro Tomando vinho gelado, fazendo rima Três horas da madruga, tô inspirado ainda Esse é meu dom, respiro a melodia O som bate forte e a caneta sobre a folha risca Transpira, tô tipo ciclista Me inspira nas manhas de domingo Subindo a trilha Agradeço a minha vó, dona rosa Que me criou medo, vó me fez o que sou agora Sente o peso, sente o flow Então ergue as mãos Bate forte o coração Tô na missão com o microfone na mão Sente o peso, sente o flow Então ergue as mãos Bate forte o coração Tô na missão com o microfone na mão O microfone tá na mão e não vai sair Vou persistir, vou incomodar, não vou desistir Sou um gladiador na busca de um castelo Tijolo por tijolo, construo o mais belo Bate as taça, o bagulho é brindar Vamos celebrar, então joga a mão pro ar Obrigado Jesus, pelas maravilhas Te agradeço principalmente pela vida Tô na correria e não vou parar Eu quero mais e mais, boa luta pra buscar Ai parceiro, valeu pela atenção Valeu pelo download, valeu por curtir meu som Sente o peso, sente o flow Então ergue as mãos Bate forte o coração Tô na missão com o microfone na mão Sente o peso, sente o flow Então ergue as mãos Bate forte o coração Tô na missão com o microfone na mão Me acordei inspirado Já mais um dia ardo Mais um guerreiro na luta dos assalariados E como um bom soldado Já fiz boot calçado Sinto a farda vestida Na maleta embaixo do braço Saiu do meu QG para as zonas de guerra Os fones não oculto estratégia pra sobreviver nelas Nas janelas, mães, mulheres, filhas Pedido pra que Deus proteja e traga ele todo dia Mesmo que revocado Por se sentir cansado Por não ter ganho a guerra Mas amanhã é batalho Com mais pegada, perseverança e esperança Que tudo que os meus olhos veem Que as mãos alcancem Que seja mais que sonho Veja essa brava guerra Que neguinho que tá lá em cima Saiba não amarela De favela se rende pro soldado competente Que dispara dezesseis bichinhos E deixa o mal do pente Todo dia maluco eu sigo na disputa A batalha é sofrida É vivida só de luta A vida é curta Mas sonhos são eternos Eu vi De corpia uma rua Agora eu vou correndo assim Buscando o que Deus deu pra mim Cantando a minha vida pra ti Segui o exemplo e vou pedir É só você querer acreditar Se a gente que sentiu Por viver nesse mundo frio Pra você tem que ser a mil Pra não ser mais um no Brasil Que porta um fuzil Independência nunca existiu Mas a morte o mundo viu Não dá salvo quem assistiu Na tela da TV A notícia chega a você Tô te guiando o retrato E eu me pergunto o porquê Terremotos, enchentes Ninguém mais se entende Se a natureza reflete Pessoas não compreendem Entende a mente da gente De amor estamos carente Se os moleque carregassem livre Não os pente Suas automáticas Fabricas de vilão São recrutados pela fome Não pela nação Porque tu entra em um campo Representado por rap Sem palmas envolvidas Da norte De Porto Alegre Nova era reage Traz a nossa verdade Um povo que sobrevive Em cima da realidade Todo dia maluco eu sigo na disputa A batalha é sofrida É bebida só de luta A vida é curta Mas sonhos são eternos Eu vim de corpo e alma Agora eu vou comer Na passagem da vida Com uma escrita sagrada Somos todos os mesmos Não me interessa o que faça E a raça de várias rimas Me mantenho inteiro Vou cruzando a trilha Permanecendo no trecho Na persistência que sigo Na ordem que domino Vou lutar bravamente Pra me manter unido Com isso que digo Se tu repito Me falo Quero firmar Com lance que gosto E ser notado não foi Olhar pro lado É um desejo do passado Na parada em que me inspiro Não usei como retraso Venha Comigo nisso No vício Não te obrigo No flash Dessa imagem Na mente Vida difícil Recalte na zona inteira O dito apagão De origem africana Coração de leão E depois o local Te insiste É persistente Se ergue diante Ao perigo É nossa correia É nossa correia Todo dia maluco Assim como é de estuda A batalha é ferida É vivida Só de luta A vida é curta Mas sonhos são eternos Eu vim De corpo e alma Rumba Agora eu vou Eu tô assim Buscando o que Deus Deu pra mim Cantando a minha vida Pra ti Segui o exemplo E vou pedir É só você querer Acredite 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 Ela só quer GDR Ela só quer Mano Wiki De rapper Vai, vai Vem cá, vem cá Pro teu pritinho Pro me dominar Fazer com carinho Só basta um clique Pra me encontrar Sou um ritmo em alta Pronto pra aumentar Sei que você tem problema Pra se despedir Sua carência não deixa Você resistir Tentações de atraem Quer realizar Já se arrepiou Não pode nem pensar É você quem manda Predomina na cama No sofá Na mesa Como quiser Estão No seu casamento Você é refém Quer se libertar Como ninguém Gosta do medo E quer correr risco Prazer em perigo Já virou o seu filho Se a nossa puta é ousada E você não se aguenta A guerra está acabada Relaxa Ela só quer Ter quebrada Essa garota Sabe impressionar Ebola até o chão Ela desce O que se chama Atenção Você é demais Sabe, sabe fazer Minhas pernas treme Quando eu vejo você Dançar Com sorriso no rosto Essa mina tem um gosto de mel Ela é linda igual o céu Perfumada Igual uma rosa Ligada, prendada e formosa Minha de atitude Tsunami Devasta tudo Ganha mil olhares Em um segundo Bonita espelho Letrado da flor Suave, sutil Esconde o sabor Eu vou ficar louco Se ela vier Mas se não vir Continuo de pé Domei a volta no salão Pego outra casa Saio da firmeza Esbanjando graça É tentação Que arrasa o coração Vai dançar Quando escutar Esse refrão Ela só quer Ter quebrada Essa garota Sabe impressionar Ebola até o chão Ela desce O que se chama Atenção Oh yeah E ela chama Atenção Quando passa Se tem o fone Dela Me passa Quero saber Onde é que ela mora Se tem cara Que ela namora Não Espero que não Porque tenho desejo Essa garota Comigo já vejo Os cara Olhando e dizendo Oh A mina que o cara Pegou é demais O que é que ele tem O que é que ele faz Eu só falo o que é Com amor dos pais Ela impressiona Ela emociona Quem vê já quer Mas não é É assim que funciona Chega e pegar Ainda mais quando ela Tá afim de dançar Não tem quem Não fique olhando O tese Anota que a gente Ela só quer Ter quebrada Essa garota Sabe impressionar Ebola até o chão Ela desce e enlouquece Chamando a atenção Oh yeah Ela só quer Ter quebrada Essa garota Sabe impressionar Ebola até o chão Ela desce e enlouquece Chamando a atenção Oh yeah Ela só quer Yeah Salve salve Diego Cia De Vox na produção Uh Uh Yeah Pra gravar na eternidade 200 sempre Remix Se liga nesse Vem cá Se liga aí Esse é o nosso Som Se liga nesse Vem cá Se liga aí Esse é o nosso Som Uma pressão sem razão Estampado em cada face Eu vejo bom e velho lugar Já não é mais o mesmo Para o preço Refrido Levo me a sujeitar Periferia é periferia Em qualquer lugar Constantemente a beleza Não se vê em mais nada A alma foi desavada Corrompida Desgasta Inanimidade A parte Modo de pensar diferente Vocês estão no santuário Somando linha de frente Tomando uma selva Ou no rolê com a galera Tem que saber chegar Pra colar com a rapaziada Certa sem vacilo Sem pisar na bola Aqui Se for mais um considerado Então Cola aí É pra ser compreendido Tipo não dá mancada Sem querer pagar uma Dentro da minha quebrada Santa até a boa O som aqui dá só Sem maquiagem E tal Original New School Se liga nesse Vem cá Se liga aí Esse é o nosso Som Se liga nesse Vem cá Se liga aí Esse é o nosso Som Respeito Respeito é respeito Seja quebrada que foi Santa Cruz A Porto Alegre Batenão ao santuário Amizade é aquilo Que nos deixa forte A prepotência é aquilo Que derruba os blocos Na sorte Pode acreditar que eu não confio Sua aqui é o meu caminho De forte A voz que não se cala E muito bem acompanhado Deve ser meu aliado Comprovando o resultado Apaga a luz Deixa que o sol nos ilumina Porque a estrela que brilha Reflete a luz divina Essa é a profecia De mão pra irmão dos meus Aqui é o rap E seu apogeu Se liga nesse Vem cá Se liga aí Esse é o nosso Som Se liga nesse Vem cá Se liga aí Esse é o nosso Som Um passo a frente E de repente Olho pra trás Vejo uma legião De manos Com planos A nossa gente É corpo e mente Enquanto cantamos Passam-se os anos Vamos observando Um milhão de santos Na cruz Nas ruas de Santa Cruz E na capital Abramos luz É onde tá Jesus Andando como mendigo Nas vielas de terra Procurando alguém Que faça jus Abram suas bíblias Olhem suas vidas No R.A.P. É uma saída União B.I.G. B.I.V.O.X A moda antiga É a nossa poesia Se liga nesse Viaja nesse Sol Vem cá Se liga aí Esse é o nosso Sol Se liga nesse Viaja nesse Sol Vem cá Se liga aí Esse é o nosso Sol JN Mixtape Time dos Sonhos Dois Eu vou buscar Até o fim Pode apostar Eu sei que vou encontrar Algum lugar Eu posso é ninguém Pode apostar Eu sei que vou encontrar Eu vou buscar Até o fim Pode apostar Eu sei que vou encontrar Algum lugar Melhor pra mim Pode apostar Eu sei que vou encontrar Então lembrou Eu tô que tô nessa rima Vou que vou Vou procurar Vou persistir E é o que me faz sonhar Que me faz sorrir Demorou quanto tempo Já deixei pra trás Quantos manos se perder Hoje não vivem mais Faço a rima Só porque ela vive em mim Obrigado Agradeço por ser assim Então vai Seca a gente nessa longa estrada O pensamento serve mesmo E eu não paro por nada Não por nada Mas é minha missão Então te liga sempre Com qualquer situação Se avalou O tempo passou Vai me diz Por que parou Tô na fé Não te caô Então vamos Vamos Você não vai Eu vou Eu só quero ser quem sou A vida é louca Nela eu tô Quem falava se calou É pelo certo Meu popô A vida me levou a buscar Entender e aprender Quem eu sou Eu vou buscar 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 Até o fim Pode apostar Eu sei que vou encontrar Algum lugar Melhor pra mim Pode apostar Eu sei que vou encontrar Eu vou buscar Até o fim Pode apostar Eu sei que vou encontrar Algum lugar Melhor pra mim Pode apostar Eu sei que vou buscar Eu vou buscar Irmão em cada horizonte Minha palavra Não sei que vai bem longe Pois expressa nela O meu sentimento Minha verdadeira O que sinto por dentro Então toma nego É rima da rua Sai da lona Povô Te falo na cura Vi vários cair e nunca mais voltar Vê o sol sair aqui O tempo nublar Eu vou buscar irmão Rapaz, cada olhar Sei que a cada 10 Sempre tem um dois pra atrasar Mas aí não deixei Vacilei, desisti Não fui nada Firma, bota o pé do sangue Cabalou, o tempo passou Pai me diz por que parou Tô na fé, não te calou Então vamo, vamo Se não vai, eu vou Eu só quero ser quem sou A vida é louca E nela eu tô Quem falava se calou É pelo certo Meu popô A vida me levou A buscar Entender e aprender Quem eu sou Eu vou buscar Eu vou buscar A vida me levou A buscar Entender e aprender Quem eu sou Eu vou buscar Eu vou buscar Até o fim Eu vou buscar Eu vou buscar Eu vou buscar Eu sei que vou encontrar Eu vou buscar Eu vou buscar Eu vou buscar Eu sei que vou encontrar Aham E aí Anda vê Ok Eu tô na rua Com a minha rapa Eu tô tranquilo Nos streets Onde é minha casa Ok Em cada peco Por onde eu ando Nas esquinas de boa Se a gente não tem engano Rapper de fato Tá dentro do nada Estilo livre É só o primeiro assalto É pra encher o estádio E aumentar a renda Pra fazer de um MC Se tornar uma lenda Mostrar porque tu quer Assim que se faz Se pra fazer a grana Se for assim Quero mais Grana no bolso Sim Em minha mão Vou chamar rápido Dividir com os irmãos Quero sentir O cheiro dessa grana, baby Quero estar de rolê Nessa caranga, baby Com granada no bolso Sim Em minha mão Vou chamar rápido Dividir com os irmãos Olha quem tá no jogo As ruas querem sangue novo Observa como eu me movo E tenta me parar Tenta me parar Mas não consegue Eu e meus niggas Tanto vida ao rap Ok Ok Tenta me parar Tenta me parar Eu tô na rua A luz da rua é quem me cria Rap é minha trilha sonora Noite e dia Ouvir a rima Ouvir a batida Eu tô no Tintin Eu tô na vinheta Eu e a minha rapa no club Curtindo as mina Esse é o bang Esse é o bang Esse mundo não tipo o gang Na frente de caranga Tipo o V de nightclub Vem pra ultrapassar barreiras Vem pra levantar carreiras Mesmo que você não queira É o tão que nem a ti Vivendo sem fronteiras Olha quem tá no jogo As ruas querem sangue novo Observa como eu me movo E tenta me parar Tenta me parar Tenta me parar Mas não consegue eu e meus niggas Dando vida ao rap Ok Ok Tenta me parar Tenta me parar Olha quem tá no jogo Olha quem tá no jogo As ruas querem sangue novo E tenta me parar E tenta me parar Tenta me parar Mas não consegue eu e meus niggas Dando vida ao rap Ok Ok Tenta me parar Tenta me parar Tenta me parar Tenta me parar Hoje a noite é nossa Hoje a noite é nossa Assim que a noite começa A lua chama pra rua Aonde vou parar eu não sei E não há nada que eu peça Hoje a minha e a tua Vão pra dia fica tudo bem Chama quem quiser Pode vir quem quer Hoje o baile é meu E eu pedi com vida Hoje é só chegar Pode vir pra cá A música tá tocando E não vai mais parar A nossa chance de viver é agora Eu esperei toda semana Vão bora Pra quem ficar aí parado Se joga A noite é nossa E aqui só falta você A nossa chance de viver é agora Eu esperei toda semana Vão bora Pra quem ficar aí parado Se joga A noite é nossa E aqui só falta você Assim que a noite começa A lua chama pra rua Aonde vou parar eu não sei E não há nada que eu peça Hoje a minha e a tua Vontade é ficar tudo bem Chama quem quiser Pode vir quem quer Pois o baile é meu E eu pedi com vida Hoje é só chegar Pode vir pra cá A música tá tocando E não vai mais parar A nossa chance de viver é agora Eu esperei toda semana Vão bora Pra quem ficar aí parado Se joga A noite é nossa E aqui só falta você A nossa chance de viver é agora Eu esperei toda semana Vão bora Pra quem ficar aí parado Se joga A noite é nossa E aqui só falta você Me diz pra quem esperar Vem 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 Aqui só falta você Vem Aqui só falta você Vem Aqui só falta você A você Yo, all the ladies wanna fucking dance, what the fuck's wrong with you? I'm losing it, you got it, I'm confusing it, wasn't it, the way you been shaking it Now do your things, got me feeling funny now, this ecstasy that's got me running out Now what's the next to be on the bed for sex, so I ask the Lord, please Lord forgive me I know it's a sin now, too funny king, but he don't mean though, he's only once or twice Shake your body like you want when I caught one, move your body like you know that was awkward Shake your body body, move your body body, shake your body body, baby don't stop now I'm moving more, you know you gotta feel it like a juvenile, open your legs and lose your top Well I'm sick and tired and terminate touch, so curious wanna read your spot, wanna beat the guy To hit with more, and run with more, gain a car, and open your jaws, you understand, just open your jaws To the front now, to the back now, let me see you go up and down To the right now, to the left now, shake your body, mommy don't send them To the front now, to the back now, let me see you go up and down To the right now, to the left now, shake your body, mommy don't send them You keep on moving, I keep on moving You keep on moving like daddy gonna hurt your back Ita way, ita way, this is the remix Ita way, ita way, everybody press it now Ita way, ita way, this is the remix Ita way, ita way, you keep on moving I keep on moving, you keep on moving like daddy gonna hurt your back Ita way, ita way, this is the remix Ita way, ita way, everybody press it now Ita way, ita way, this is the remix Ita way, ita way, ita way